Fala galera mito, Rafa mito na área de novo pra vocês aí, trazendo dessa vez o option file aí do PES que eu estou utilizando aí, um option file atualizado que está trazendo a atualização dos times europeus e dos times brasileiros, beleza mitos? E aproveite pra deixar aquele like manuto pra ajudar a gente no canal, se não é inscrito se inscreva e ative o sininho das notificações e não perca mais nada sobre o mundo do futebol, beleza mitos? Sem mais delongas, vamos lá para esta pelota! Bom galera, antes de mais nada, vou mostrar pra vocês aqui, da onde foi que eu baixei, eu baixei esse site aqui de um gringo aqui, eu achei o melhor, vou deixar aqui o link no meu vídeo aqui, beleza? O link de descarga dele aqui, que é o link que você baixa aqui, o option file dele, beleza? Dos times europeus, beleza? As competições europeias e tudo mais, beleza mitos? Tem a competição também, a Libertadores, tudinho aqui, bonitinho, nesse option file aqui desse canal gringo aqui, do Shang Kahn, eu achei o melhor option file de fora que tem, é esse daqui, é esse, beleza mitos? E também vou indicar também o RVG Rafa Games aqui, beleza? Que é brasileiro aqui, e ele lançou aqui o option file do campeonato brasileiro atualizado, beleza mitos? E aí vocês baixam aí, atualizado ele não está 100% porque o Gil não está no Corinthians, então eu fiz essa transferência, eu vou mostrar pra vocês tudinho como é que faz aí e como está lá o option file, beleza mitos? Então, vou deixar também o link aí no canal aí, pra baixar aí o campeonato brasileiro aí, mostrando aqui os caras de quem eu estou tirando, os créditos são deles, eles que tem aqui pra fazer aí, beleza? Só estou divulgando aí o canal deles e mostrando pra vocês qual eu estou usando misturado o option file do cara, mais o desse daqui, beleza? E mais uma alteração que eu fiz manualmente, beleza mitos? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que está no jogo, beleza mitos? Bom galera, e aí vou mostrar agora pra vocês aqui como é que é... Como é que faz aqui a configuração do option file, beleza mitos? Vocês vêm aqui em configurações, aqui, editar, beleza? Primeiro você vai importar aquele que tem os clubes europeus, aquele primeiro lá, o anterior, beleza? O que tem os clubes europeus, o primeiro lá que eu mostrei pra vocês. Você vem em importar, exportar. Apague todas as imagens que vocês têm, beleza? Eu não vou apagar aqui, eu já coloquei no meu. Uniforme G, você clica aqui, apagar todas as imagens, ok. Se você não tiver nenhum, não precisa fazer isso, mas se você já está logon para o seu file, desinstale aqui. Uniforme P, você marca aqui, apagar todas as imagens e aperte ok, beleza mitos? E assim você faz até o final, imagem logotipo padrão. Segunda coisa, aí você vem aqui, pra não dar nenhum erro, você vem em importar imagens, beleza mitos? No caso eu não vou ter nenhum aqui, mas você vem em uniforme G aqui, importar todas as imagens e dê ok. Aí ele vai importar todas as imagens, beleza mitos? Aí você vem o principal, importar. Primeiro você faz a importação da competição, beleza? Que tem essa competição aí, você clica em importar competição. E aí, eu acho que não tem nenhum lá, porque eu já tirei da pasta. Aí você não marca nada, nenhum quadrado no depois, e importa as competições. Importante, são 56 arquivos, se eu não me engano. Nos três últimos arquivos da erro, esse option file é pra quem joga no PC. Beleza mitos? É pra quem joga no PC. E dá erro, mas não tem problema não, são competições irrelevantes, as três competições finais. E as principais estão aqui, Premier League, La Liga, Libertadores, estão todas aqui, beleza mitos? Depois você vem em importar time. Aqui não vai aparecer, que eu já tirei aqui. Aqui tá o do Brasil ainda, que eu deixei lá. Aqui vai dar pra vocês verem. Aqui, você seleciona todos, apertando o X. Aí você clica em acessar configurações detalhadas. Aqui, é... Aqui você vai fazer o seguinte. É... Você marca aqui... Não marca nenhum nem outro, e dá ok, beleza mitos? Não marca nenhum nem outro. E dá ok. Beleza? Eu não vou fazer, porque eu já fiz. É... Depois você faz... Você copia as pastas do jogo... Para o... 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 Você apaga esse option file do... Do... Do estrangeiro, e coloca aquele do RVGRA, falar que é o brasileiro. Aí você, no caso, vai só importar o time, beleza mitos? Você clica em importar time. E aí você... Marca todos aqui, que é esse aqui mesmo, aqui. Dá ok. Não precisa marcar nada aqui, beleza mitos? E dá ok, beleza? E aí vai importar os times do brasileirão, e vai estar tudo bonitaço, bonitinho, legal. Vou mostrar para vocês aqui as competições aqui, que eu tenho aqui. Ó, vem todos bonitinhos aqui, ó. Competições internacionais, UEFA Champions League, Super Cup, Comebol, FIFA World Cup, vem todas aqui bonitinhas, beleza? Tem campeonato inglês aqui, ó. Premier League, o único defeito é aquele logo ali da Premier League, que não é aquele lá. Beleza? Mas... Irrelevante, né? França... Tem todas as coisas aqui. Do Brasil, tem a Copa Continental do Brasil. Então as copas estão todas bilitinhas aqui. Tem muitos estádios também. Aí, como eu disse para vocês, o do Brasileirão ainda não está tão completo assim, não. Você vem aqui em transferência, aí você vem no Brasil aqui, cadê? Campeonato Brasileiro. Os outros vêm carregados. O Flamengo já vem, já com os laterais deles lá, que tem o Felipe Luiz e o Rafinha já estão aqui no Flamengo. O São Paulo já vem com o Daniel Alves, olha só. O Daniel Alves já está ali, já está no meio, MLG ali, no final. Mas o Corinthians não veio com o Gil. Aí o Gil eu botei manualmente. Eu cliquei aqui, olha. Adicionar jogador. Aí aqui aperto o X, procurar. Aí eu escrevi o nome aqui do jogador Gil. E escrevi procurar e apareceu o Gil lá. Eu só transferi ele para o Corinthians. Beleza? Para ficar bem atualizado. Beleza, Mythos? E é esse que eu estou utilizando aí. É esse coisa aqui. Agora, para quem está no computador, eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou sair aqui do PES. Beleza? Vou sair aqui do PES. Eu vou mostrar para vocês a pasta. E eu estou utilizando aqui no PES. Você vê em documentos. Normalmente vai ser essa pasta aqui, olha. Konami, eFootball, ePES. É aqui que vocês vão jogar os pacotes. Primeiro você joga o pacote do estrangeiro aqui. E você faz aquela instalação que eu te falei. Depois você volta aqui nessa pasta. Exclui. E coloca o do brasileiro lá. E aí volta no PES e faz. Beleza, Mythos? Então eu vou continuar aqui a copinha aqui. Mas é o primeiro jogo aqui. Só porque eu já configurei o meu time todinho. Aqui tem o som da Libertadores. Aquele é original. Mas eu tirei o som para não dar problema. Beleza, Mythos? Mas aqui está muito show de bola aqui. Vou avançar aqui. Esse barulho é o trovão aí, beleza? Uniforme aqui dos times. Como estou jogando em casa. Uniforme original. O estádio aqui. Sempre venho aqui e coloco areatório. Aqui é a Arena Corinthians. Vocês viram? Já está atualizado. Vamos dar início no jogo aí. Eu já alterei a formação que eu gosto de jogar na 4-2-3-1. Aí eu utilizo ela e dependendo do jogador eu transformo no 4-3-3. Olha aí como está a Libertadores. Hoje é dia de abertura da fase de grupos. Olha como está a Libertadores, mano. Olha que massa, mano. Olha como está o Option Fire com a Libertadores. Mas os torcedores não estão nem aí. Continuam fazendo o seu papel. Quer apoiar sempre. Ah, lembrando que tem um adendo aí. Que depois da atualização que houve na quinta-feira. A atualização do PES. Eu achei que ficou meio lenta. Estava dando algumas travadas no PC mesmo. Aí estava dando algumas travadas aí. Eu não curti essa parada não. Mas não implica tanto no jogo assim. Ou seja, falta a Konami dar uma otimizada aí melhor, viu? Olha como está perfeita aí, galera. Arena Corinthians aí. Essa Copa Comebol Libertadores aí. Perfeito, perfeito. Mostra aí como está o jogo aí. Começa a peluta. Olha, a câmera do estádio é muito linda, cara. Lembrando que está no lendário aqui, viu, galera. Está no lendário aqui. Já veio fazer pressão o Vélez Sássio. Vélez Sássio, se eu não me engano, ele é da Argentina. Olha aí, bola bonita no meio. Olha, Sornosa e Vagnelov. Boa tramagem ali. Essa câmera do estádio é muito linda, cara. Muito linda. Opa, foi falta do Corinthians, hein. Aí eu puxei. Tive que puxar. Queria avançar. Tive que puxar, tive que puxar, cara. Tive que puxar. Só dá duas vezes o toque que ele deve ser puxado aí. Não foi nada, juiz. Poxa. O cara estava me enrolando. Aí, boa tramagem. Lá em cima, ó. Tentei. Não dei, olha, o Ralf. Ralf, o verdadeiro cão de guarda. Olha, o driblagem no Gil. Boa gibragem no Gil, hein. Mas Cassio estava lá. O Cassio é monstro. Muito monstro. Pedrinho já está quase no meio aqui. Não, não é assim. Partiu para a frente, pela ponta esquerda. Tribulou, boa jogada. Jogou a área. E ele consegue afastar a pressão. Lá veio o contra-ataque. O contra-ataque bonito. E ele recebe em boa posição na ponta. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento acerto. Boa do Wagner. Conseguiu afastar o perigo. Se eu me acostumar direito aí com essa câmera. Mas eu acho que é a melhor câmera, sim, do jogo. Até para jogar, eu acho que ela é melhor. Você aproveita mais a... Porque o país é lindo graficamente, né, cara? Então... Você tem que aproveitar o que ele é bonito, né? Ventrinho. Aí não, né, fera? Aí não. Chegou na marcação e recuperou o... Gago. 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 Mas ainda não... Não fiz pressão no time adversário. Tirou a pelota. Pressão do Vélez. Na trave. Quase que o Cássio... Quase que bate no Cássio e o Cássio entrega novamente. Se vocês estiverem escutando um barulho aí, galera. Que está relampiando aqui na minha cidade. É o relâmpago. Pressão do Vélez. Pedrinho abriu. Eu não queria ele tocar no Wagner. É questão da câmera. Não se acostumar com a câmera. Queria ter tocado em cima na velar. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. A batida. Decidiu jogar pela ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Nossa. Cara, eu venho do FIFA, cara. E eu percebo quão diferença faz uma narração de um narrador profissional. Porque uma narração do... Me perdoe, Thiago Leif é de Caio Ribeiro, mas... Uma narração profissional é uma narração profissional, né, cara? Dá outro ritmo ao jogo. Aí, o Vélez dominou o Coringão. Agora eu vou botar ele pra frente, Coringão. Vou avançar a tática aqui. Para ver se a gente pressiona um pouco também o Vélez. Eles não podem pressionar ali no Coringão, assim, não. Boa, Ralf. Boa, Ralf. Não era ali que eu queria meter. Dá falta acostumar. Segundo passo que eu faço errado é por causa da câmera. Mas é questão de costume, né? É questão de costume. Calma, Cássio. Calma, Cássio. Avela, mito. Boa tramagem. Pedrinha. Tentou jogar ali, não deu. Aí tem curralado aí. O Ralf, na marcação, é um monstro. Boa tramagem. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. Olha, bola no Júnior Urso. Por sítio. Outra bola errada aí. Muita bola errada aqui para os dois times aqui. Lá vem o Vélez. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Agora é com o Vagner 9. Olha o Sornosa. Abriu a vela mito. Uh, quase, hein? Vou botar o Ramiro aí. Quase. Tirou do goleirão ali. Era caixa, hein? E era caixa, hein? Esse Pedrinha acerta um pouquinho o passo ali. Olha essas travadas aí, galera. Veio com atualização aí do... Não sei se é só o meu PC que está dando essa travada. Opa, falta. Eu acho que... É. A vela está acabada. Vou colocar aqui o Carlos Augusto no jogo. A vela está acabada. Olha aí como ele já vinha cansando olhando para baixo. Sofreu a falta. Vou aproveitar e vou substituí-lo. Vou colocar aqui. Pô, bateu no... Bateu no Love, mano. O Sornosa está acabado. Vou botar o Jadson. O mágico. O mágico Jadson. Isso aí é o realismo do jogo, cara. Vem o passe. O Avelar jogou muito no jogo que ele cansou. Eu jogo com o laterais avançado, galera. Então meus laterais, às vezes, eles cansam bastante. Eles participam. Olha o Jadson. Falta no Jadson, mito. Falta no mito, Jadson. Falta no Jadson. Olha aí. É, foi o Jadson que chutou o cara, né? Mas tudo bem. 37 metros. Vou tentar uma doidice, hein? Vou tentar uma doidice. Vou tentar chutar lá. Olha! Passou perto, hein? O goleirão foi lá. Não sei se ele catava não, hein? Aí o Corinthians aperta bastante aí. Não, não é assim, Gil. Tira Carlos Augusto. Vou roubar a pelota. Caramba, ia passar ali na cara. Se não, não vai dar. Olha o relógio. Olha ela lá dentro. Tira, Gil. O monstro. Desafasta o perigo. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu errei. Estou tentando contra-ataque ali. Mas depois dessa aí, acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Não deu nada. Lá vem o Magic. Olha só, que grande arrancada. A metida de bola. Vem a batida. Uh! Quase que o Love fazia no final. Eu bati colocado, cara. Devia ter. Última chance pro Coringão, hein? Ih, acabou o jogo 0x0. Acabou o jogo 0x0, galera. Acho que tá emocionante o PES, hein? Melhoramos no segundo tempo, né? Melhoramos no segundo tempo, né? Bom, galera. E era isso que eu queria trazer pra vocês. Eu optei um file. Vou deixar os links aí na descrição. Trouxe aí um gameplayzinho aí. Beleza? Do PES 2020. E vou pensar se vou fazer aí uma... 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 Uma série aí da Comebol Libertadores. Ou de outra aí, se vocês quiserem. Qualquer coisa vocês deixem aí no comentário. Quero saber o que você está achando aí do PES 2020. Beleza, mitos? E aproveite pra você deixar aquele like marido pra ajudar a gente no canal. Se não é inscrito, se inscreva. E ative o sino das notificações. Não perca mais nada sobre o mundo do futebol. Beleza, mitos? Um forte abraço. E até a próxima. Falou, mitos! Tchau, tchau.